Fala rapaziada do meu canal, como vocês estão? Bom, hoje é o vídeo comemorando 800 inscritos Atrasado? Atrasadíssimo, mano Porque essas últimas 3 semanas Que eu tava já pra gravar os 800 inscritos Mano, foi uma semana muito corrida mesmo Eu tive muito trabalho E eu não parei em casa praticamente Teve dias que eu cheguei, tipo assim, 3 da manhã Não sei se tem um ano só Mano, foi muito corrido mesmo Trabalhei muito mesmo, trabalhei muito Sério, acho que foram tipo assim As 3 semanas mais corridas da minha vida Não sei se é verdade, mas Desse ano foi as 3 semanas mais corridas assim Seguidas da minha vida É isso, mano, calorei de acordar Minha cara de sono, né Essa cara de bolacha, e é isso Bom, e hoje eu vou juntar 2 vídeos que vocês gostam muito Que é comendo o dia inteiro com uma certa Valeu aí, rapaz Que é comendo o dia inteiro Com uma certa quantia E vídeo de loja de conveniência Ou seja, eu vou comer o dia inteiro com 800 ien Só na loja de conveniência Então vamos pegar aqui nosso café da manhã na loja de conveniência Depois nosso almoço e depois nossa janta Com 800 ien Um pouco mais difícil porque conveniência às vezes é mais caro que o mercado Então vamos ter um desafio aí Mas vamos lá, eu acho que eu vou conseguir Bom, eu cheguei aqui na loja de conveniência E vamos procurar um negócio aqui legal, hein rapaziada Vamos ver Um pouco frio, mano, não sei por que eu não pus blusa Rapaziada, olha o que tem aqui, ó Buradiro Purim Pudim brasileiro É uma pena estar caro Tipo assim, mano Não vai dar pra eu pegar por causa do orçamento, ó Eu vou fazer um vídeo experimentando isso aqui, ó Mano, aqui, ó Porque o café da manhã tem uma variedade de pães Olha aqui, ó Isso aqui por R$192,00 Você pega 4 pães de presunto e queijo Tem isso aqui, ó Que parece uma massa de mil folhas De batata doce Isso aqui é presunto e maionese Olha aqui pra cima, ó Por R$159,00 Tu pega um monte de bisnaguinha, ó De manteiga Tem isso aqui que parece de uva passa, né Eu não gosto Isso aqui é salsicha com maionese Isso aqui são pães brioches tostados, né De açúcar, são doces Ó, isso aqui é recheado com banho, né Caraca, parece muito bom, hein E aí tem um monte de tipo aqui Tem aqui, ó Com cobertura de chocolate Cara, é bem legal, ó Muita coisa aqui, ó Tem isso aqui, ó Que vem, tipo, quantos pães aqui? 6 pães por R$149,00 Isso aqui tá barato Não dá de comer mais um pão Hoje, vamos comer mais um pão, tá vendo? Isso aqui, ó Pão de melão O que vocês acham, né Pão de melão Bora Ele é R$138,00 Bora levar isso aqui Bom, apajado Meu pão de queijo tá aqui, ó Meu pão de queijo Meu pão de melão tá aqui Eu acabei de acordar, não liga não Olha aqui, ó Ele é um pão Com uma crostinha aqui, ó Caramelizada com açúcar Mano, esse pão é muito bom, apajado Sério Hummm Bom demais Ele é um pão bem famoso aqui no Japão O famoso meron pan Aí você me pergunta Tem gosto de melão? Cara, eu não sinto, pra falar a verdade Mas pegou o nome, né Meron pan E aí todo mundo compra Falando, ah, pão de melão Pão de melão Mas, mano Eu não sinto nenhum gosto de melão aqui Mas é bem bom Apesar de ele ser um pão doce, né Tem açúcar e tal Eu não acho ele tão doce O doce mesmo só fica aqui na... Na crosta de cima Porque o pão em si mesmo Ele não é doce Ele é equilibrado Mas tem uma coisa que a gente tem que concordar É que ele é bem grande, né Se bobear ele é do tamanho da minha palma aqui Aperto Ele é bem grande mesmo Esses pães, quando saem na hora Vocês precisam comer Ele é uma delícia, mano Quentinho Hummm Belo café da manhã, hein, rapaziada Vou acabar aqui de comer Eu volto com vocês Bom, acabei de tomar meu café da manhã, rapaziada Comi ali um pãozinho Saiu bem barato Sobra bastante aí pra... Pra gente gastar no almoço E na janta Então no almoço aí Dá pra pegar um negócio bem legal, tá Vamos ver Na hora eu vejo Na hora eu vejo Que eu tô com vontade E aí eu pego Eu volto aqui com vocês, tá rapaziada Até hora do almoço Bom, rapaziada Chegou a hora do almoço E eu vim aqui no Family Mart Vou comprar um almoço aqui Vamos ver se tem algum evento legal Uma coisa legal pra comer Vamos lá Bom, rapaziada Pelas minhas contas Eu tenho R$662,00 E aí pra gastar no almoço E na janta, né Então Vamos dividir aí, legal Vamos lá pra parte das marmitas Vou mostrar pra vocês o que tem lá Tem um ramen R$498,00 Tem Dória Que é tipo um É arroz Com molho branco Molho de tomate Esse aqui é o Dória de camarão Esse aqui é um Dória de Queijo e bacon E tem esse aqui que é de Cogumelo E bacon E tem aqui, ó Carbonara É, bolonês esse aqui? Não Ah, é de carê Caraca, é de carê Macarrão com carê, mano Esse aqui é molho de tomate Esse aqui é o bolho de tomate Também, é o da bolha de tanda Caraca, qual que tem aqui, rapaziada? Tomato com lasanha Lasanha? Eu nunca tinha visto, rapaziada Vamos pegar esse aqui? Vamos experimentar uma lasanha Da loja de conveniência do Japão, rapaziada Vamos ver se é boa, hein? Vou pegar esse aqui pra experimentar Ó, esse aqui é a parte dos lames instantâneos, ó Olha a variedade que tem aqui, rapaziada Não, se um dia eu for fazer isso É, experimentando Todos os tipos de lames instantâneos Não vai ter como, né? Eu vou ter que pegar alguns, assim E experimentar com vocês Olha isso aqui, rapaziada A variedade Isso aqui no mercado tem o dobro ou o triplo, tá? Isso aqui É o que vocês imaginam, né? Será que o povo japonês toma lames instantâneos? Mas não pode Não pode tomar muito isso aqui, não, rapaziada Faz mal, na verdade Isso aqui é... Falam que dá câncer É verdade? Até que ponto? Não sei, né? Mas falam que faz mal Porque você esquenta Tipo, põe água quente no isopor, né? Eles falam que faz mal Eu, tipo, tomo Bem raro, assim Uma vez a cada, o quê? Dois meses Eu tomo E o meu prefiro o lamen feito na hora Aí o lamen feito na hora Aí eu como até que bem mais É isso aí Bora lá pagar Nossa lasanha aqui do combine Vamos experimentar Bom, rapaziada Vamos abrir aqui Elas esquentaram muito, mano Eu acho que é o... É o que tem que fazer mesmo É esquentar Mas, mano Eu quase queimei minha mão Trazendo aqui o... A marmita aqui pro carro Porque tava muito queijo Como custou? 498 yen Então sobra 160 yen 164 yen Pro janta É isso A cara Tá muito boa Olha aqui Vai falar que a cara não tá boa Tá boa, dai Tá boa, né? Elas esquentaram pra eu comer Tipo, daqui a uma hora Que vai tá quente ainda Olha isso aqui Como tá bonito Vamos ver Tem camada de... Tem a camada da massa aqui Dá pra ver Molho de tomate, ó Acho que é isso O cara tá boa Vamos ver Que esse negócio deve tá quente Não tá escrito, né? Cara, é muito boa Textura da massa Muito bom O queijo e o molho branco Muito bom E o molho de tomate Também é muito bom, tá? Por ser assim Uma lasanha de loja De conveniência Tu não dá nada pra ela, né? Pensa assim Ah, é um... É uma marmita Que é feita pra você comer rápido Ali Na pressa Mas, mano É muito bom mesmo, tá? Me surpreendeu, de verdade Como eu disse É a primeira vez que eu vejo Essa lasanha vendendo ali No Family Mart Porque Family Mart sim É o convenience Acho que hoje em dia, né? Que é a conveniência Que a gente mais vai hoje em dia Por ser a rede mais Que tá dominando o Japão E, mano Eu nunca vi Lasanha Nesses... Nesses potinhos aqui De papel Nunca vi Realzão, mano Primeira vez Então, novidade pra mim Novidade pra vocês aí Lasanha na loja de conveniência E, bom Como eu falei, rapaziada As marmitas Nas lojas de conveniência São mais caras Que as de mercado Tipo assim Tem umas mais baratas Mas as marmitas Mais elaboradas E maiores também Dependendo da quantidade, né? De tamanho Elas também ficam Mais caras, né? Essa aqui foi 498 E por 498 No mercado Você compra uma marmita Tipo assim Das grandes Aquelas que são De pedreiro Pedreiro mesmo, sabe? Mas é Lasanha É uma marmita Assim que você Não vê Assim com frequência Aqui no Japão Tá Marmita de lasanha Isso aqui foi um achado mesmo Então ficou legal Aí pro vídeo Mano, sério Ela vem muito molho, mano É muito bom Isso aqui Olha aqui O molho branco dela Aqui, ó Mano, mas vem muito molho Molho de tomate Molho branco Tem o mitosso Que é o que vem carne moída Aqui no Japão, né? Muito bom também E vem muito queijo Que é muito bom Amo queijo Cara Que lasanha boa, hein? Provada Hum Vamos bater um papinho Falei pra vocês Que atrasei, né? O vídeo de 800 Já estamos com quase 1200 inscritos E eu aqui fazendo De 800 inscritos Mas eu prometi Então eu tô fazendo aqui E eu gosto De fazer esse tipo de vídeo Comendo 24 horas Com uma certa quantia É um vídeo ali Que eu gostei demais Fazer Então eu falei Que ia fazer Comecei a fazer Com 500 Rapaziada Se eu não me engano E aí falei Que ia fazer De 600, 700, 800, 900 E 1000 Cara, vocês foram Rápido demais, hein? Vocês compartilharam aí Foram se inscrevendo Agora estão quase 1200 E aí eu falei Que a partir do 1000 Eu ia fazer um pouco mais Tipo 1000, 1500 Talvez eu grave Mas aí eu faria Tipo de 2000, né? De certeza Mano, vocês são demais Rapaziada Tô falando Começaram os haters Aí já, né? Haters tão vindo aí Mas é isso Faz parte Super feliz, mano Se tem hater É porque tá dando certo Falei já Mano, acabei aqui Muito boa a lasanha Sério Aprovadíssima Agora eu tenho 164 Para gastar Na janta Pensar bem O que eu vou gastar Com 164 Na janta Porque agora pensando Talvez eu parta Para o lamen instantâneo O que vocês acham? Lamen instantâneo é legal, né? Por 164 Dá para pegar Um lamen instantâneo Legal Lamen instantâneo Da loja de conveniência É isso Bora lá Até a janta, hein? Bom, rapaziada Chegou a hora da janta Agora vamos lá Procurar Procurar um lamen instantâneo Vocês estão me vendo aí, rapaziada? Tá muito escuro Espero que não Espero que esteja me vendo Pô, quem vocês estão me vendo, né? Bom, então vamos lá Vamos procurar um lamen instantâneo lá Que lamen instantâneo Acho que de comidas assim Que sustenta, né? Tem um tamanho assim Razoável É um dos mais baratos Então bora lá Bom, a parte de lamen instantâneo Aqui é um pouco menor, ó Vamos ver o que tem aqui, ó Tem esses aqui Entra no orçamento, né? 153 Vamos ver, vamos ver E aí pra cá Pô, aqui os lamens É muito caro, mano Não vai entrar no orçamento, rapaziada 164, né? Pra cá não tem nada Nessa faixa aqui de preço Meu Deus, mano Ah não, mentira Achei aqui, ó Cadê? Aqui, ó Esses aqui, ó Esses aqui estão na faixa de preço Vamos experimentar isso aqui, rapaziada? Tem esse aqui que é de frutos do mar E tem esse aqui que é de shoyu, ó Qual que é esse frimento, pô? Eles são legais aí pra experimentar, né? Vamos pegar esse aqui, ó De frutos do mar, rapaziada Vamos experimentar, ó 149 ienes Aí sobra 15 ienes E o mais legal daqui, ó É que eles têm água aqui Então você pode fazer literalmente Já aqui dentro da loja de conveniência Bom, rapaziada Passou o tempo aqui, ó Do lamen, né? Esquentar Legal, rachijinho Comem aqui rapidinho Que a previsão é chuva Então Vamos comer rapidinho aqui Mano, lamenzinho Agora que tá estriando, ó Uma delícia, cara Sério, né? O que eu falei Não pode comer muito, né? Vamos lá Ó, macarrão assim Eu quero um macarrão mais durinho, né? Cara, isso que é muito bom, mano Sério E ainda tem um frutos do mar aqui Deixa eu ver se eu consigo pegar pra vocês Tem ovo Ovinho Tem aqui, ó Camarão Um pedaço de camarão Bem pequeno Não sei se vocês vão conseguir ver Mas tem Tem repolho também É... Deixa eu ver o que mais tem aqui Repolho E lula Acho que tem lula Ou é polo Talvez seja polo Tem polo também O caldo, ele é bem gostoso Tipo assim Ele é um caldo bem suavinho Potente Ele é suave E é muito bom Ah, cara que delícia, mano Sério O cup noodle aqui salva demais Assim, tipo, o japonês Ele é uma coisa que o japonês come demais Porque é rápido, fácil e muito prático, né? Você come ali só esquentar a água Jogar aqui dentro e tá pronto Praticamente isso O cup noodle Então é um prato que o japonês come muito, sabe? Eu gosto, mano Mas é aquilo Eu não como porque faz mal, né? Se come muito Bom, então é isso aí, rapaziada O vídeo vai ficando por aqui, tá? Eu não consegui ficar muito naquela posição que eu tava lá Porque eu tava ficando com dor na perna Começou a dar cãibra E não conseguia sentar no chão Porque se eu sentasse no chão ia ser tranquilo Mas eu não conseguiria sentar no chão Porque o chão tá molhado Ó, tô comendo aqui, ó Cup noodle, voltando pra casa Mano, obrigado realmente Pra todo mundo aí que tá se inscrevendo Pra todo mundo que tá comentando Cara, deixando o like É muito importante pra mim E me motivou demais Sério, eu tô muito motivado Produzir muitos conteúdos pra vocês aqui Vou fazer o vídeo de 900 inscritos já Logo, acho que é amanhã Ou depois de amanhã e já solto Tipo, ele já vem logo em seguida Ou se não vier Pra não deixar muito repetitivo Vem depois Tipo, depois do próximo, entendeu? É o segundo próximo que vem É isso, deu pra entender, né? Sem ser o próximo ou outro Então é isso aí, rapaziada Vou ficar com o vídeo por aqui E mano, se eu fosse você Eu não perderia o vídeo de mil inscritos Que vai ter uma novidade Vai ter um presentão pra vocês, tá? Vai ser bem legal Acho que vocês vão gostar demais E é isso aí, tá? Deixa seu like Seu comentário E não esqueça de se inscrever no canal, rapaziada Tá bom? É isso aí Eu vou indo nessa Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau E aí